Durante o temporal que caiu na noite de ontem em Maringá, houve o registro da queda de uma árvore de grande porte na avenida Cidade de Leiria. Tem as imagens aí, Murel, coloca aí pra nós, Serginho. Olha, a Defesa Civil suspeita que a queda da árvore tenha sido provocada por um raio. Dois postes também caíram e centenas de moradores do centro da cidade ficaram sem energia elétrica. As equipes da Defesa Civil, CEMUS, Picopel, foram até o local e fizeram a limpeza e os reparos necessários. Também na noite de ontem, por causa do grande volume de chuva que caiu, mais de 50 milímetros aqui em Maringá, um grande buraco apareceu na avenida Carlos Borges, que está em obras. O trecho onde aconteceu o problema foi interditado. Neste outro vídeo, você vê o que aconteceu na rodoviária de Jandar do Sul. Caiu muita água dentro da sala da empresa de ônibus. Alguns documentos de outros equipamentos foram danificados. E hoje pela manhã, houve o registro da queda de mais uma árvore aqui em Maringá. Foi na Rua Natal, quase esquina com a avenida Cacogawa. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL